Salve galera! Antes de começar o vídeo, gostaria de dizer que finalmente o Ronaldo está sendo patrocinado. Mas antes de continuar, mano, se liga no que o patrocinador tem pra vocês. Tá procurando um aplicativo pra assistir seus filmes e suas séries? Hoje eu apresento pra vocês o aplicativo da RuneTV. É um aplicativo muito fera que vai estar disponibilizando mais de 280 mil conteúdos, incluindo filmes, séries e também programas pra você curtir com toda a sua família. E claro, também vai estar disponibilizando mais de 500 canais ao vivo pra você estar curtindo a programação favorita, como notícias, novelas, futebol, que você pode acompanhar também vendo todos os jogos da Copa do Mundo do Catar e encontrar as partidas que você mais gosta a qualquer lugar e a qualquer momento, beleza? Com a programação também em 4K, velho, e o melhor de tudo vem agora. Além disso, tem a aba só de animes, mano, onde você vai poder encontrar uma variedade de animes pra ver. Disse eu não entendo muito bem, mas eu vou deixar que o gênio mostre pra vocês. O miserável é um gênio! Rapaz, eu tô me divertindo demais com o Dragon Ball Z aqui na RuneTV. E outra coisa, ainda não acabou não. Você pode ganhar dinheiro também com o aplicativo, velho, o que é muito bom, fi. Baixe aí no link que vai estar na descrição ou no comentário fixado e aproveite esse aplicativo pela sua TV Box ou então pelo seu smartphone e dispositivo Android. Então é isso, vamos começar o vídeo, que senão eu não vou parar de falar desse aplicativo. O link vai estar aí na descrição. Salve, clã! Tudo sagaz com vocês, mano? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Porque hoje eu vim trazer pra vocês, mano, um addon muito insano aqui pro nosso Minecraft Bedrock, velho. Basicamente hoje, mano, eu vim trazer pra vocês um addon muito incrível, velho. Sério mesmo, de longe é um dos melhores addons que eu já vi aqui, mano, pro Bedrock. Basicamente, esse mod aqui vai estar adicionando armas pra vocês, beleza? Também vai estar adicionando aqui um zumbi diferenciado. Vou estar mostrando tudo pra vocês aqui apenas nesse vídeo, beleza? Então, velho, acompanha aí comigo que eu tenho uma coisa bem legal pra estar mostrando pra vocês desse addon aqui, beleza? E o link pra você estar baixando ele vai estar aí na descrição, beleza? Mas enfim, desde já é isso, mano. Vamos começar o vídeo. Dá uma liga, galera. Como vocês podem ver, tá tudo bem embaçado aqui, velho. Porque esse addon, basicamente, vai estar mudando aqui o nosso ambiente. Como vocês podem ver, né, aqui tá de manhã. Olha só. E vai estar aparecendo até zumbi esse horário do dia, beleza? Basicamente, é um addon que vai estar aqui meio que adicionando uma porra ali pra esse zumbi, mano. E aí você vai estar podendo estar enfrentando os zumbis. Só que por aqui agora você não vai estar vendo nenhum aqui, beleza? Só que se você spawnar aqui, eles não vão estar morrendo, velho. Então, detalhe bem diferente que vocês já costumaram ver aí. Mas enfim, vou estar mostrando pra vocês aqui as armas. Mas esse mod aqui eu não sei exatamente se tem como você criar no Sobrevivência. Creio eu que sim, porque tem uma própria bancada aqui, beleza? Só que eu não vi nada mostrando sobre como você tá criando. Talvez tenha um craft aí já no Sobrevivência. Se você tiver alguns certos itens, pode estar aparecendo pra vocês, beleza? Mas eu vou estar confirmando, eu vou estar deixando aí na tela, beleza? Se vai estar podendo criar ou não. Mas enfim, velho. Vou estar pegando aqui as armas pra vocês estarem vendo. É só você estar vindo aqui na parte aqui de blocos, beleza? Como vocês estão vendo aqui, tem todas essas armas. Vou estar mostrando todas as armas pra vocês aqui. Pra vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona, tranquilo? Mas bom, mano, vamos começar aqui. Tô com essa WM aqui na minha mão. Como vocês podem ver primeiramente, né? As modelagens são muito bonitas. Você pode estar observando aí, velho. E é uma melhor que a outra, velho. Sério, é um addon bem diferente que vocês já costumaram ver aí, mano. Ele é bem realista, mano. É totalmente diferente de qualquer um que vocês já viram aí. Então, vocês sabem que no canal aqui eu só trago addon top, velho. E esse aqui é um dos melhores. Então, se liga aí como é que vai estar funcionando aqui. Basicamente, como os outros mods de armas que vocês já viram aí no canal. Que eu praticamente já trouxe aí, né? Você precisa estar colocando aqui a munição na mão esquerda pra estar recarregando. Só que esse daqui, só de você ter a munição aí no seu inventário, ele vai estar recarregando, beleza? Então, vamos estar continuando aqui, velho. Primeiramente, temos aqui as animações de primeira pessoa. Como vocês estão vendo aqui, tá acontecendo, né? Quando você corre, você segura aí correndo que ele vai estar tendo essa animação. Logo de início, você vai estar aqui com a arma na mão, né? E aí, é só você correr que ele vai estar tendo essa animação. É só você esperar um pouquinho que aí vai estar acontecendo, beleza? Todas as armas aqui vai estar tendo uma animação quando você pegar e quando você correr também, beleza? O que é bem da hora. Vou estar mostrando pra vocês aqui como fica mais ou menos em terceira pessoa aqui de frente, tranquilo? Dá uma liga de como fica aqui, galera. Vou começar a correr aqui, ó, e vocês vão ver que ele vai estar dando uma diferenciada aqui. Ele vai estar dando uma inclinada pra frente, né? Olha só. E aí, ele vai estar mexendo desse jeitinho. É bem interessante o jeito que ele corre segurando a arma aí, beleza? E cada arma que você segurar vai estar tendo uma animação diferente, beleza? Que é muito bom, né, mano? Olha só, dá uma diferenciada aí e fica bem mais bonito. Então, vamos continuar aqui, velho. Bom, tirando as animações aqui, quando você agachar aí, você vai estar conseguindo ter acesso à mira da arma, beleza? Todas as armas aqui, ele vai ter esse sistema aqui de mira. Então, você pode estar testando aí, tranquilo? Todas as armas aqui vão ter uma certa mira pra você estar utilizando, velho. E aí, é só você estar mirando e atirando quando você pressionar aqui o botão, beleza? É só você pressionar na tela aí, basicamente, que você vai estar atirando. Aqui na Sniper, como vocês podem ver, ele vai estar tendo essa mira aqui, beleza? E aí, você vai conseguir estar dando um zoom aí, basicamente, mano. É bem interessante. E aí, é só você estar atirando, beleza? Pra você estar saindo aqui, é só você sair do Shift, que já era, beleza? Agora, praticando o tiro com as armas aqui, a gente vai estar colocando esses negócios aqui. Basicamente, é aqueles alvos, né? Pra você estar testando aí o seu tiro, mano. Então, vamos estar colocando aqui, velho. E olha só, mano. Tá muito bonito, beleza? Tem a versão aqui desse que ele é meio que todo cheio de vinhas aqui, né? De coisas verdes. E tem esse que é o mais limpo, beleza? Você pode estar colocando aí. Vamos estar testando aqui as armas, mano. Vamos estar aqui dando Shift, olha só, velho. Quando a gente atira aqui, ele vai estar derrubando, mano. Isso aqui é bem diferente, é bem bonito, beleza? E se você bater aqui, você não vai estar conseguindo estar atirando ele. E ele vai estar levantando sozinho depois de alguns segundos aí, beleza? Então, vamos estar esperando aqui, velho. Vocês vão ver que ele vai estar levantando. E é bem bonito. Isso aqui é um detalhe bem bacana. Que fica bem realista. E aí, é só você estar atirando aqui, ó, mano. E olha só. Ele também vai estar tendo essas fumaças aqui, bem bonitas. E é bem realista. E como vocês podem ver, bem aqui na ponta, ele tem um detalhe aqui de brilho amarelo, né? Que é quando você atira, que é do fogo aqui. Quando a bala é disparada. Isso é muito interessante, velho. Isso aqui vai estar funcionando também à noite. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, mano. Se liga como fica aqui, mano. Eu vou estar só agachando aqui. Eu vou estar atirando. Vocês vão ver que aqui vai estar dando uma clareada no chão, mano. Basicamente, esse detalhe aqui é um pequeno detalhe. Só que ele é muito bom. Porque ele não tem na maioria dos addons. E ele deixa muito mais realista. Olha só, velho. Você consegue estar atirando. E aqui minha munição acabou, né? Como vocês estão vendo. Vamos estar testando aqui as outras armas. Temos aqui a pistolinha. A gente pode estar agachando aqui, ó. Vamos estar atirando. E ele vai estar tendo aqui essa luzinha. E aqui o chão vai estar clareando, beleza? Como vocês estão vendo aí, ó. Ele deu essa clareada no chão aí. A maioria dos tiros que você der vai estar clareando aí, mano. Outra perspectiva é que quando você atirar, ele vai estar dando essa clareada aí, mano. E é bem interessante. Vamos estar mirando no chão aqui pra vocês verem. Olha só. Ele vai estar clareando aí, velho. Muito top e muito show. Agora vamos estar testando aqui as outras armas, beleza? Temos aqui a WM. Vamos estar mirando aqui, ó. Vamos estar atirando muito top mesmo. Essa fumaça aqui que acaba saindo da arma, né? Também tem a munição que acaba caindo aqui. Olha só. É bem realista mesmo. Ele fica saindo a fumaça aqui, ó. Vamos estar atirando naquele ali. E vocês vão ver como ela vai estar funcionando aqui, ó, mano. Olha só. Ele cai aqui no chão, né? E ele fica quicando. É muito da hora essa animação aqui, mano. É bem focado no realismo. E eu curto demais isso aqui, velho. E aí, ó. Vamos estar atirando aqui, né? Quando a gente atira aqui também, né? A bala aqui, ela veio pra cá. Ela acaba caindo também. Você consegue ver aqui a munição, velho. Isso é muito top. Vamos estar atirando de novo aqui, né? Que eu acabei errando o tiro, velho. Nossa, não tá funcionando. Eu acho que a munição basicamente acabou, né? A munição acabou aqui, mano. Então, a gente precisa estar recarregando. Pra você estar recarregando, você só precisa colocar a munição da arma aqui, beleza? No caso, essa daqui, o nome dela é Sitori. É só estar pesquisando aqui, ó. Sitori, mano. Nossa. Deixa eu ver. Essa daqui não aparece. Mas, basicamente, deve ser uma dessas daqui, né? Que no caso é a de Shotgun. Então, vamos estar colocando aqui. E aí, a gente só tá pegando a arma aqui, né? E vamos pressionar. Que aí, ele vai estar recarregando, beleza? E aí, vamos estar só atirando aqui, ó. E olha só. Como vocês estão vendo aqui, a bala acabou caindo aqui. Só que ela some muito rápido, beleza? Olha só. É bem interessante, mano. Agora, vamos estar indo pra próxima aqui, ó. M4A1, velho. E ela é muito bonita também. Olha só. A gente consegue estar atirando. Recolher bem da hora. E como vocês estão vendo ali, ó. Já tá tendo zumbi aqui na frente, né? E os zumbis, ele tem aqui uma animação também, beleza? O rosto dele tem animação aí. Olha só, vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Eles estão um pouco diferentes, né? E estão bem mais bonitos, mano. E aí, quando você mira aqui, ó. Você pode estar atirando. Eu meio que mirei na cabeça aí. Ele teve essa animação aí que estourou a cabeça. Isso aqui é muito realista, mano. Eu curti demais. É muito bonito mesmo, velho. Fora isso, mano. Eles podem estar aí destruindo algumas partes do corpo. Dependendo de onde você mirar, beleza? E também eles podem morrer aí despedaçado. Caso você atire, velho. Ele pode explodir aí os membros voar como braços e pernas. Isso aqui é muito realista. E é muito da hora pra um mod aqui do Bedrock, né? Que é algo que a gente não costuma ver, mano. Só talvez em Marketplace, né? Mas olha só. Vamos estar atirando aqui, por exemplo, na perna ali, ó. Eu tirei e ele basicamente caiu pra frente. E tem ainda esse sangue aqui realista. Que ele fica mexendo aqui, olha só. Tem essa animação e é muito top. E ele fica caído aí, ó, mano. Depois de alguns segundos, eles somem. Vamos estar mirando aqui nesse. Nossa, aqui a munição acabou. Vamos estar testando aqui a outra arma. Essa daqui é uma arma meio que já elétrica, né? E ele vai estar tendo aqui uma animação também. E olha isso aqui, velho. Atirei nesse. Esse daqui caiu também. Vamos estar atirando aqui em outros. Tem um spawn aqui. Que a gente pode estar spawnando várias versões deles aqui. Na verdade é uma versão só, beleza? Só que também tem um spawn de algumas coisas que você pode estar colocando aqui a mais. Eu vou estar mostrando pra você. Esse zumbi aqui que vocês acabaram de ver é desse spawn aqui, mano. Você pode estar spawnando vários aí, tranquilo? E basicamente esses outros aqui é alguns spawns especiais que você pode estar colocando aí, beleza? Tem esse aqui que ele vai estar spawnando a cabeça de um zumbi, mano. Tem várias versões aqui, beleza? Você pode estar spawnando aí do jeito que você quiser. Aí tem aqui, mano, membros, beleza? Você pode estar colocando aí, ó. Tem a cabeça aqui também. E quando você chegar perto, basicamente ele vai estar tendo uma interação aqui. Ele vai estar mexendo e vai estar saindo esse sangue aqui, mano. Isso aqui está muito da hora porque está bem realista, beleza? E é só você estar passando por cima que ele vai estar tendo essa animação aqui, mano. Muito top. E sem contar que você pode estar atirando também, beleza? Que ele vai estar explodindo aí, ó. Vamos estar mirando nesse daqui, por exemplo. Vocês não veem que ele vai estar explodindo e vai estar tendo esse sangue aqui. Isso aqui é muito show, mano. Eu vou estar até dando uma borrada aí, né? Para não ter risco aí do YouTube quebrar as minhas pernas aí com esse sangue, né, mano? Mas olha só. É muito interessante, velho. Muito top mesmo. Porque tem as partículas aí. E ele é um mod bem diferenciado do que a gente já está acostumado a ver. E aí temos essa shotgun aqui, né? Vamos estar testando em algum deles. Olha só. Essa daqui deu um tiro, né? Que esse aqui acabou voando, mano. Vamos estar testando outro tiro. A munição acabou, então vamos estar pegando aqui a Gatlingum, mano. Olha só. Vamos estar girando aqui, ó. Olha só, velho. Que top, galera. Nossa, deu um tiro na cabeça que sai o sangue aqui, mano. Que isso, velho. Muito da hora mesmo esse mod. Vamos estar mirando aqui mais, velho. Vamos estar matando aqui a maioria para a gente ver os jeitos que eles morrem aqui. Olha só que louco, mano. E aí eles vão estar caindo desse jeito. Vai ter aí vários sangues aí, né? Muito louco mesmo. E aí aqui, como eu falei para vocês, né? Vai ter várias leções aqui, ó. Você pode estar colocando. Tem essa aqui que é basicamente a espinha dele para fora, né? Aí quando você chegar perto aqui, ó. Vai estar tendo essa interação aqui, mano. Muito top mesmo. Vamos estar colocando mais zumbis aqui, mano. Que eu quero estar mostrando para vocês. E quando a gente bate aqui, mano. Basicamente esse item aqui rola. Olha só que interessante, mano. Ele vai estar tendo essa animação aqui quando você bater, beleza? Ele vai estar rolando aí. Vai estar saindo mais sangue, velho. É muito da hora mesmo. Agora vamos estar testando essas outras armas. Que essa daqui é arma de raio, mano. Essa daqui é muito da hora porque ele dá um impulso aqui no zumbi. E ele vai para trás, mano. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, mano. Destruiu todo mundo praticamente que estava ao redor aqui, velho. E é bem insano. Vamos colocar mais aqui, né? Para a gente ver como é que funciona totalmente. Quando a gente agacha aqui, né? Ele vai estar carregando aqui. Vamos estar dando tiro. Olha isso aqui, velho. Geral voou e foi a cabeça aqui estourada, mano. Muito louco mesmo. Agora vamos estar fazendo o seguinte. Vamos testar aqui a outra arma, beleza? Essa outra arma aqui é a P90, né? A gente já viu dela aqui em outros mods. Vamos estar tirando. Olha só. Esse daqui, né? Vamos destruir aqui cada um. Nossa, a munição acabou, velho. E temos aqui a granada também, né? Vamos estar jogando. A granada, basicamente, quando você pressiona, vai estar aparecendo em segundos aqui no cantinho, mano. Que é só você estar jogando, beleza? Que aí ele vai estar explodindo. Olha só, mano. Os efeitos que tem aqui, velho. É muito top porque ele é bem realista, beleza? E ele vai estar funcionando aí bem da hora, mano. E quando você pressionar aqui, ele vai estar tendo essa animação aí. Você jogando a granada, né? E aí vai estar saindo essa explosão que é muito bonita também, beleza? Aí fora isso, tem todas essas munições aqui que provavelmente você pode estar fazendo aí, né? Só que eu não sei exatamente confirmando se dá pra fazer, mano. Porque no momento que eu estiver editando aí, eu vou estar pesquisando aí. Eu vou estar sabendo, eu vou estar confirmando pra vocês, beleza? Temos esses blocos aqui que você pode estar fazendo também, mano. Agora vamos estar indo pra última parte aqui antes de eu encerrar o vídeo. Que é aqui o bloco de construção que você vai estar utilizando aqui desse mod, beleza? Esse mod aqui, como eu falei pra vocês, vai estar adicionando blocos também, beleza? De decoração. E eu vou estar mostrando alguns pra vocês. Primeiramente, temos aqui esse gramado, né? Que ele é do próprio mod. Esse daqui não está mexendo junto porque ele não faz parte aqui do Minecraft. E meio que a textura que eu estou usando só vai estar funcionando aqui esses daqui, né? Então, é isso basicamente. E aí, temos aqui, mano, essas plataformas aqui que você pode estar servindo e usando como ponte, beleza? Que ele vai estar funcionando aí também. Quando você destrói os blocos aqui, eles vão estar tendo essa fumaça aqui, beleza? É bem bonitinho também esse detalhe. Temos uma versão aqui de bloco de pedra, beleza? Que você pode estar colocando aí também. Tem a versão dele que é esse bloco aqui, mano. Tem esse outro aqui também que é bem bonito, que é como se tivesse o musgo aí. Também tem a versão slab dele que você pode estar pegando aí, beleza? E aí, como vocês estão vendo o ambiente aqui também, ele vai estar dando essa embaçada aí, mano. Porque ele veio no mod também, ele vai estar deixando o ambiente mais embaçado. E os zumbis vão estar spawnando aí também de manhã, como vocês estão vendo ali, ó. Vai estar tendo aí o zumbi também de manhã e eles não vão estar morrendo, beleza? E obviamente, né, os zumbis vão ter mais vidas aí, tranquilo? E como eu mencionei pra vocês, temos aqui a stand, que é basicamente aqui, né, a bancada. Creio eu que é a bancada, né, mano? Só que quando a gente toca aqui, ele meio que não abre nada. Então, não sei se é de fato uma bancada de trabalho, mas tem aqui stand, né? Stand eu não sei exatamente o que que é. Eu acho que ele é como se fosse uma mesa mesmo, mano. Não tenho total certeza aí, beleza? Acho que você vai estar conseguindo criar aí no craft table mesmo os itens aí da arma, beleza? Do mod, no caso. E é isso. Agora, mano, esses itens aqui é basicamente pra você estar decorando. Eu vou estar criando aqui pra vocês verem aqui uma construção aqui, mais ou menos de 4x4, mano. E aí, eu vou estar mostrando pra vocês como vai estar funcionando aqui. Bom, como vocês estão vendo aí, criei aqui, né, essa casinha aqui, essa mini casinha. Ele vai estar funcionando desse jeito. Tem os telhados que você pode estar fazendo aí, beleza? Aconselho vocês a construir aí 2x2, mano, caso vocês for fazer alguma construção aí. Porque aí vai estar fechando certinho aqui o triângulo, beleza? E fica bem bonito desse jeito aí, mano. Aí você pode estar colocando aqui, como por exemplo, as bancadas aqui, beleza? Pode estar fazendo alguma coisa aí, mano, de acordo com o mod. Como esse daqui, eu acho que a primeira beta vai estar adicionando mais coisas, provavelmente, beleza? Então você pode estar fazendo de acordo com o que quiser aí, tranquilo? Basicamente, mano, é isso aqui que o mod vai estar adicionando, mano. Você pode estar baixando aí nesse segundo link que vai estar na descrição. Se caso você não saiba como baixar e instalar, mano, é só você estar entrando no primeiro link aí, beleza? Que vai estar aí na descrição, que eu ensino, mano. Então é bem simples mesmo, beleza? E aí você pode estar vindo aqui na lupa, mano, e pode estar vendo aqui as outras coisas que o mod acrescenta. Como eu falei pra vocês, não é muita coisa, né? Até porque o mod não está totalmente completo. Tem aqui os minérios que você pode estar fazendo, provavelmente, eu acho que é a munição das armas aqui, beleza? Então você pode estar testando aí o mod certinho, beleza? Caso vocês tiverem mais alguma informação aí sobre o Adam, vocês podem estar comentando aí. Quando tiver uma atualização nova, vocês podem estar me informando que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Basicamente é esse daqui o vídeo, mano, e eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Bom, esse daqui foi o vídeo, eu espero que tenham gostado aí. Se gostou, já sabe, mano, apoia com joinha, porque vai estar ajudando demais. E se inscreve aí no canal se a sua primeira vez, beleza? Que eu sempre trago esse tipo de conteúdo top aqui no canal. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado aqui dessa review desse Adam muito top, velho. Que é um Adam aí que vai estar adicionando zumbis e armas aqui pro nosso jogo no estilo realista, beleza? Fique com Deus e até a próxima. E todo mundo dos mods assistindo pra vocês, mais um vídeo estando lá de volta pra casa agora, mano, com essa pistola lá na mão. Então é isso, falou e até o próximo vídeo, velho. Ui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho